O Superior Tribunal de Justiça afastou por seis meses o governador de Tocantins, Mauro Carlesse, por suspeita de envolvimento no desvio de dinheiro do plano de saúde dos servidores do Estado. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 57 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, como em Palmas, capital do Tocantins. A polícia esteve na casa do governador Mauro Carlesse e no Palácio Araguaia, sede do governo do Estado. De acordo com as investigações, Carlesse e o secretário de Segurança Pública do Estado, Cristiano Barbosa Sampaio, teriam envolvimento no pagamento de vantagens indevidas relacionadas ao plano de saúde de servidores do Estado, o Plan Saúde. A operação visa desarticular a organização criminosa que estaria tentando obstruir as investigações. A Justiça bloqueou 40 milhões de reais que estavam em nome dos investigados. Carlesse não é o primeiro governador que se elegeu na onda de apoio ao presidente Jair Bolsonaro a ser investigado. Antes dele, foram alvos de operações o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o de Santa Catarina, Carlos Moisés, e o do Amazonas, Wilson Lima. A defesa do governador afastado, Mauro Carlesse, informou que até o momento não teve acesso aos autos e à decisão do ministro do STJ que determinou o afastamento. Já a assessoria de imprensa do governo informou que tomou ciência sobre o caso, mas que vai receber a imprensa amanhã em uma coletiva. O vice-governador Wanderlei Barbosa responde como governador em exercício.